A polícia militar está chegando aqui na Unisp, conduzindo aí duas bikes. Segundo informações, em patrulhamento, foi localizado ali no Jardim Bela Vista, após moradores visualizaram três elementos carregando objeto e uma espingarda de pressão. Segundo informações, esse elemento entraram em uma residência e realizaram o furto. Os populares começaram a seguir, e ao perceber que está sendo seguido, e tinham já acionado a polícia militar, eles embrenharam fuga no mato, deixando para trás os objetos do furto à residência, juntamente com a bicicleta. Duas condições foram até o local, encontraram os objetos que foram abandonados, que é essa bicicleta aqui, e outra condição está trazendo os objetos do furto e mais outra bicicleta. A condição do Saia do Brito foi lá dar apoio, estar conduzindo essa bike, que foi deixado para trás na fuga dos elementos, onde três elementos fizeram um furto em uma residência no jardim, no bairro Bela Vista. Moradores começaram a seguir os elementos e prenderam fuga no meio do mato, deixando para trás as bicicletas. Se você conhece essa bike aí, ela está sendo agora apresentada aqui no Instituto de Quêmes, após um furto à residência. A outra condição está chegando nesse momento, trazendo a outra bike, juntamente com a espingarda e os outros objetos que foram levados da residência. A gente não sabe a quantidade de objetos que é, se é joia, se é dinheiro, se é perfume, não sabemos o que foi levado da casa. Mais informações, tem lá joias, tem uma bolsa, essa é a outra bike, se você também conhece essa bike, está aqui na unidade de Arquema, é só trazer nota fiscal e recolher a sua bicicleta, né? A informação é que no fundo da residência eram três elementos, populares seguiram os elementos, ao perceberem que estavam sendo seguidos, embrenharam fuga no meio da mata, deixando para trás os objetos que foram furtados. Essa arma que está com o policial aí, foi furtada na residência, mas picada de chumbinho, é espada de pressão, a CCR Azul também foi levada, está com os objetos da residência, agora está sendo apresentada aqui na Unidade de Arquema, as duas bicicletas, a espingarda de pressão, a CCR, que foram abandonadas na fuga dos elementos, onde os moradores, ao perceberem que entrou na residência três elementos, e fez o furto, aí deixou para trás na fuga. O empreendedor fuga no mato, a população não quis ir atrás, aí esperou a polícia militar chegar, aí foi feita a varredura no local, e foi encontrada aí, essa espingarda de pressão, a CCR, com os objetos dentro, não sabendo o que tem dentro, essa espingarda estava abandonada no meio mato, a bicicleta também, já foi apresentada a bicicleta, agora o cabo Paulo Ricardo vai abrir o CCR, agora vamos poder ver o que tem dentro, aqui ó, perfume, uma lanterna, que é colocada na cabeça para usar à noite, tem joias, esse aí foi do furto da residência, aonde populares tem aí ajudado, a polícia militar a recuperar, e até mesmo ajudar os vizinhos, quando saem de casa e deixam a casa sozinhos, e eles visualizam, ligam o 190, e conseguiram aí, recuperar os objetos, e as bicicletas que estão agora sendo apresentadas, eu vou conversar com o cabo Paulo Ricardo, que vai registrar aí o boletim de ocorrência, a bike fora abandonada, porque as correntes, caiu, você viu ali, né, o cabo vai registrar a ocorrência, eu vou conversar com ele, vai relatar, como é que foi essa ação, e recuperou esse bem aí, da residência furtada. Positivo, a denúncia dava conta de que, populares teriam visto três elementos, empreendendo fuga, com alguns objetos na mão, os populares começaram a seguir eles, e eles então acabaram ali, abandonando duas bicicletas, e alguns objetos que eles tinham furtado, de uma residência. Parece que essa vigoria já é conhecida na cidade, né? Muito provavelmente, inclusive um dos moradores me mostrou um vídeo lá pra gente, onde flagração de três indivíduos, muito parecido com eles, dias anteriores. Ainda bem que os objetos foram recuperados, né? Provavelmente, provavelmente não todos os objetos, né, que a gente não sabe ainda o que foi levado da residência, que a gente não localizou o morador, mas alguns objetos foram recuperados. E também o senhor na ocorrência? Comigo, cabo Anderson, e soldado Devanilson. E aí E aí E aí E aí